A vinda da ministra Maria Tereza do Superior Tribunal de Justiça ao Maranhão teve como causa uma palestra que ela proferiu no Fórum de São Luís. Ela veio a convite do desembargador Paulo Velten, diretor da Escola Superior da Magistratura do Maranhão. O tema da palestra foi execução da pena, direitos humanos e jurisprudência. A ministra abordou o assunto, deixando sempre a demonstração de que é necessário buscar a aplicação correta da pena para aqueles que estão nos presídios, respeitando a dignidade de cada um deles. De fato, o sistema carcerário brasileiro é muito deficitário em vários sentidos e faz-se imprescindível que a execução da pena tenha um caráter humanístico. O juiz da execução tem não apenas uma execução, papel físico ou eletrônico que seja, mas um preso atrás que está cumprindo a sua pena, que deve pagar a sua conta, mas que também não pode ser relegado. A ministra falou ainda que mesmo com experiências exitosas em outros países de como se tratar a questão penitenciária, é preciso que o Brasil encontre a forma de fazer com que a justiça seja feita para todas as partes. Olha, nós temos que valorizar, creio eu, hoje em dia, as penas alternativas à prisão. A prisão deve ser deixada para aqueles que dela necessitam. Então, é importante que o juiz, o Poder Judiciário, também tenha os seus olhos voltados para esta análise, no momento em que o juiz vai estabelecer qual é a pena para aquela pessoa, ter em mente que nem todos os processos, as condenações merecem como resultado a restrição da liberdade. Segundo o diretor da Escola Superior da Magistratura do Maranhão, desembargador Paulo Velten, a ministra tem um amplo conhecimento sobre o assunto, o que contribuiu muito para a troca de experiência com os presentes. É, sem dúvida nenhuma, hoje, uma das magistradas mais qualificadas do país na temática do direito penal. E por quê? Porque, além de operadora do direito experiente, foi advogada há muitos anos e já é magistrada no STJ há 12 anos, ela também é uma excepcional acadêmica, né? É professora da USP, da pós-graduação da USP, com mestrado e doutorado também pela USP, e tem desenvolvido um trabalho muito importante no âmbito da doutrina brasileira, né? Levando essa doutrina também para os seus votos no STJ.